Olá, tenho visto na internet vários vídeos a respeito de um circuito encontrado em várias baterias da marca Samsung alguns dizem que esse circuito é um amplificador de sinal externo outros vão mais além dizem que é um circuito implantado pelos Estados Unidos para que ele possa espionar as atividades a partir dos smartphones gravando conversas e salvando fotos enviando para eles para que eles possam ter o controle de tudo que se passa no mundo bem, vamos elucidar o que vem a ser realmente esse circuito encontrado junto das baterias vamos começar por essa informação escrita logo abaixo do logo da Samsung Near Field Communication que tem a sigla NFC traduzindo para o português compreensivo significa comunicação entre objetos próximos melhor na lupa em no não 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 Antes de entendermos essa tecnologia, vamos conhecer o circuito em questão. Retirando o invólucro. Música Este é o circuito encontrado na bateria. Trata-se do circuito NFC. A comunicação das informações entre o circuito e a PCI do smartphone se realiza através do quarto terminal da bateria. Com isso, a Samsung liberou mais espaço no hardware da PCI do smartphone. A dica que eu deixo para você que me acompanha ou você que é técnico, a bateria genérica dificilmente vem com essa tecnologia NFC. Portanto, fique atento. A reclamação do usuário a respeito da falta de comunicação poderá ser devido à troca da bateria original por uma bateria genérica. Não esqueça de assinar o meu canal. Até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.